Temos aqui o primeiro mesociclo, o mesociclo 1, que pode ser um mesociclo de deload ou um mesociclo base. Por quê? Esse mesociclo 1 eu estou considerando ele saindo do cut, então ele acabou de sair do cut e ele está fazendo uma transição para o buck. Então esse primeiro mesociclo é o mesociclo mais curto, dura em média de 1 a 4 semanas, vai depender de como ele se recupera nesse mesociclo. Então vamos supor que ele fez um deload, se ele usou deload ele não usa séries até a falha. Mas se ele usou um treino básico menos volume, aí ele usa, por exemplo, a última série até a falha. Aqui eu vou dar um exemplo, eu trabalhei numa intensidade da carga, a intensidade para ser mais mesurável é sempre melhor a intensidade da carga. Ou seja, porcentagem de 1RM. Trabalhei numa faixa de 60% de 1RM, que vai dar cerca de 20 repetições máximas, até 80% de 1RM, que dá cerca de 80 a 10 repetições máximas. Então eu trabalhei nessa faixa de intensidade, usei um volume de séries de 12 a 16 séries para o grupo muscular, trabalhando mais próximo dos 16 séries dos músculos com maior prioridade e mais próximo dos 12 séries, aqueles músculos que ele tem mais facilidade. Isso trabalhei numa faixa de 1 a 5 repetições antes da falha e trabalhei com intervalo de 1 a 5 minutos. Então eu trabalhei com séries de feeder set, de 1 a 5 antes da falha, trabalhei na divisão de séries 1RUP e 2, 3 feeder set. Então eu trabalhei nesse volume de treino aqui, 12 a 16 séries para o grupo muscular. Nesse 12 a 16 séries para o grupo muscular, você pode considerar só as séries de trabalho, que seria as feeder set, ou você pode considerar o RUP também. Porque o RUP é uma série leve, não desgasta tanto. Mas eu costumo contabilizar o RUP nesse volume, mas você pode contabilizar só as work set, vai do parâmetro que você quer fazer a medição, tá? Mas o importante é você ter um parâmetro e seguir aquele parâmetro e não ficar mudando o parâmetro toda hora, né? Então, nesse caso aqui, eu apliquei um deload, porque eu não usei séries até a falha, eu não usei nem work set, nem top set, hard set, né? Eu usei só feeder set, ficando 1 a 5 antes da falha, com volume de séries relativamente baixo. Vamos supor que no cut ele finalizou o cut, fazendo o dobro, fazendo 30 a 35 séries para o grupo muscular, falhando em mais séries. Nesse caso, eu fiz uma transição mais suave para ele se recuperar bem. Bom, e aí eu sempre usei a técnica avançada que eu usei aqui, foi progressão de carga de série a série. Ou seja, ele começa a primeira série, vamos supor, fazendo 20 repetições máximas, com uma carga para 20 repetições máximas, mas ficando 1 a 5 antes da falha. Ou seja, não chegando a 20 repetições máximas, mas usando a carga que ele falharia com 20 repetições máximas, mas ficando antes de falhar. E aí ele progrediu carga de série a série, e na última série de cada exercício ele fez de uma carga para 8 a 10 repetições máximas, ficando cerca de 1 a 5 antes da falha. Então ele não chegou na repetição máxima, ele ficou 1 a 5 antes da falha. E aí eu fui progredindo carga de série a série, dando um descanso de 1 a 5 minutos para ele conseguir evoluir a carga. Vamos supor que esse cara está evoluindo bem a carga, mantendo boa técnica e se recuperando bem entre os treinos. Vamos supor que deu duas semanas e ele está bem. Então aí eu evoluo para o mesociclo 2. Então normalmente é 1 a 4 semanas para isso. No mesociclo 2, eu já fui para um treino de base, que é um treino que eu vou explorar a evolução dele. Nesse caso, o mesociclo de 2 a 6 semanas aqui. Pode ser 8 semanas? Pode, isso vai depender de como ele está se comportando nesse mesociclo. E aí eu aumentei a intensidade para 70% a 80% de 1RM. Ou seja, já não uso mais 60% de 1RM. Já estou usando 70% de 1RM. Ou seja, séries mais pesadas, que é 15 repetições máximas e 80% é 8, 10 repetições máximas. Preservei a última série de cada exercício dentro dessa faixa máxima de intensidade. Aumentei o volume de séries de 12 a 16 para 16 a 20 séries para o grupo muscular aqui na semana. É na semana, não é por treino. É na semana. Se o cara treina peito 3 em semana ou uma só, o mais importante é que ele vai estar dentro de 16 a 20 séries para peito na semana. E assim para todos os grupos musculares. Repetições na reserva. 1 a 3 repetições na reserva. Ou seja, aqui eu já usei o Ork 7. Aí eu já tirei o Feeder 7 e trabalhei nas Ork 7. Ou seja, eu deixei uma série de War Up, 2 Ork 7 e 1 Hard 7. Ou seja, eu deixei 2 séries de Ork 7 em cada exercício e 1 série até a falha, que é a última série do exercício de 8 a 10 repetições máximas até a falha. Pode ser uma falha mais extensa do que a concêntrica? Pode. E a Ork 7 eu deixei aqui 1 a 3 na reserva. E a Hard 7 de cada exercício, a última série de cada exercício, até a falha. Mantendo progressão de carga de série a sério. No mínimo 2 semanas, porque é o tempo suficiente para ele consolidar mais força. Conforme esse cara vem evoluindo carga para a mesma faixa de repetições, se recuperando bem entre os treinos, aumentando o desempenho, a força. E aí vamos supor que deu 3, 4 semanas e já apresentou ótima melhora. Então a gente evolui mais o treino. Veja bem que eu não diminuo a intensidade e aumento o volume, nem vice-versa. Eu aumento os dois juntos. Já no terceiro mesociclo, outro mesociclo de base. Por quê? Eu sempre estendo ao máximo o treino de base para eu conseguir explorar ao máximo a evolução desse cara antes de aplicar o choque. Para não aplicar o choque antecipadamente e desgastar demais ele. Porque o buck, para ser construtor, ele tem que levar semanas. No mínimo 3 meses para construir bem. Às vezes 6, 8, 12 meses. Então tem que ter uma programação de evolução muito boa. Normalmente no buck a tendência é o cara evoluir mais rápido no treino. Você consegue acelerar o processo. Mas não tão rápido para não estagnar muito o cara. Deixa o cara muito exausto. Aqui também o mesociclo de base de 2 a 6 semanas. Aí eu aumentei a intensidade de 70% de 1RM para 75% de 1RM a 90% de 1RM. Ou seja, já não é mais 80% de 1RM a última série. É 90% de 1RM. E subi também o volume de séries. De 16 a 20 para 24 séries por grupo muscular na semana. Eu subo cerca de 15 a 30% do volume de séries para cada músculo, a cada mesociclo. Então a cada 2 a 6 semanas eu subo 15 a 30% a mais de volume de séries. Então foi pulando o volume de séries sem dar um salto muito grande. Se eu dou um salto muito grande no volume, muito possivelmente o cara não vai conseguir evoluir bem a carga. Porque não vai se recuperar bem. Então eu vou construindo esse cara degrau a degrau. Porque se você acelera muito a evolução, o que acontece? Em 8 semanas o cara pulou, deu um pico de força muito grande. Só que depois ele estagna e você tem que descer o volume. Então é melhor você ir construindo e consolidando esses resultados. E aí, ou seja, o cara vai trabalhar de 10 a 12 repetições máximas, que é 75% de 1RM, até 90% de 1RM com 4 a 6 repetições máximas. Ele vai manter as séries de work set de 1 a 3 antes da falha. Ele vai usar o intervalo de 1 a 5 minutos. Então sempre usa esse intervalo de 1 a 5 minutos. Quanto mais evolui no treino, mais intervalo usa. Mais próximo dos 5 fica. A divisão de série. Uma wire up em cada exercício. 2 work set em cada exercício. E 1 ou 2 hard set em cada exercício. Por que está semelhante? Porque eu posso adicionar tanto um hard set a mais, como eu posso adicionar também um work set a mais. Ou ao invés de eu adicionar uma série a mais em cada exercício, eu posso adicionar um exercício a mais com essa divisão de séries. Então, por exemplo, vamos supor que o cara está fazendo 4 exercícios aqui, e 5 séries em cada para dar 20 séries ali para o grupo muscular. Eu posso adicionar uma série a mais ficando 6 em cada um. Ficaria 6, 12, 18, 24 séries para o grupo muscular. Adicionando uma série a mais, ou seja, um hard set a mais ou um work set a mais. Ou eu poderia adicionar um exercício a mais. Chegando ali a 25 séries para o grupo muscular. Porque era 5 em cada. Mas você pode adicionar mais um exercício de 4 séries. E aí ficaria 24 séries por grupo muscular aqui. Então eu posso fazer esse aumento de variação. Eu aumento a quantidade de exercícios quando eu preciso trabalhar com mais variações ali para aquele grupo muscular. Principalmente nas costas, né? Nas pernas, que a gente tem vários ângulos de trabalho ali e regulagem para a gente explorar o máximo daquele grupo muscular, né? E aí manteve a progressão de carga de série a série. Ou seja, eu não incrementei técnica avançada. Eu vim no tradicional. Porque se ele tem tempo para treinar mais, aumenta o volume, deixa o cara descansado. Deixa o cara pegar mais carga. Ao invés dele ficar usando técnica avançada, que vai limitar o descanso e desgastar mais o cara em menos tempo. Deixa o cara aumentar ali o volume, né? Já para o mesociclo 4, mantendo também o mesociclo de base. Ou seja, ele veio evoluindo bem aqui a força, consolidando, tendo bons resultados, recuperando bem semana a semana. E aí eu evoluí o mesociclo lá, mais um de base de 2 a 6 semanas esse mesociclo. A intensidade saiu de 75% para 80% de 1RM, de 8 a 10 repetições máximas. E a última série, que é a hard set, de 4 a 6 repetições máximas. Ou seja, aumentei a intensidade de novo, de 75% para 80% nessas séries primeiras aqui. O volume de série saiu de 20 a 24 para 24 a 28 séries por grupo muscular. Uma média de 4 em 4 séries. Ou seja, o chakra de 20% de volume a cada mesociclo, né? Lembrando aqui, que toda vez que eu subo a intensidade, eu tenho uma tensão aumentada, né? Porque nesse caso, as primeiras séries aqui de feeder set eram 60% de 1RM sem falhar. Aqui, depois do wire up, começava a série de 70% de 1RM. Já no mesociclo 3, depois do wire up, já começava a série de 75% de 1RM, que é de 10 a 12 repetições máximas. Já nesse caso, depois do wire up, que são intensidades menores, eu já começo as work sets de 8 a 10 repetições máximas e termino nas hard sets de 4 a 6 repetições máximas. Ou seja, progredindo carga de série a série, né? Nesse caso aqui, eu aumentei o volume de séries e intensidades das primeiras séries aqui de trabalho, mantendo o work set de 1 a 3 antes da falha, o intervalo de 1 a 5 minutos para conseguir progredir bem a carga. Normalmente, com esse volume aqui, o cara tende a descansar 3, 4, 5 minutos para conseguir manter a progressão de carga. Até porque quanto mais carga evolui, mais difícil fica. Você não vai conseguir evoluir carga sempre em todos os exercícios, mas você sempre vai estar buscando um quilo a mais ou uma repetição a mais. A divisão de série ficou 1RM, 2 work sets e 1, 2 hard sets. Ou seja, eu posso adicionar um exercício a mais novamente ou eu adicionar um hard set a mais em alguns exercícios, né? E aí você consegue aumentar o volume de trabalho para cada grupo muscular, mantendo a progressão de carga de série a série. Então ele vem evoluindo e consolidando essa força e esse treino cada vez mais, né? Vamos supor que deu 4 semanas nesse mesociclo, 5, no máximo 6, e esse cara vem se recuperando bem. Você vê que a força dele já está aumentando um pouco mais lentamente, mas ainda está aumentando a força e ele está com desempenho, a motivação, a disposição bem alta. Nesse caso, eu posso trabalhar num choque. Por quê? A gente praticamente dobrou o volume de séries, né? De 12 a 16, o cara está 24 a 28, né? Quase o dobro de séries ali, porque ele vinha fazendo no início e já se passaram aqui no mínimo, né? Vamos supor, 4 semanas em cada. 4, outro 12, mas no mínimo 3 meses já se passaram aqui. Ou seja, o cara já pode aplicar um choque. Você vê como o tempo é prolongado? Porque a gente tem tempo para trabalhar nesse buck. Talvez se o buck é mais curto, aí você já evolui um pouco mais rápido. Mas nesse caso, a gente está com tempo para trabalhar. E aí eu vou aplicar um mesociclo de choque de 1 a 4 semanas. O mesociclo de choque, ele pode ficar 8 semanas de mesociclo de choque? Pode. Como que isso acontece? Não acrescentando tanto volume de trabalho. Fazendo um estímulo de choque forte, acima do que ele vinha fazendo, mas dentro de uma capacidade que ele se recupera e consegue estender o período de choque para no máximo 8 semanas, tá? Porque às vezes o cara entra no choque e o cara está tão bem, tão motivado, com tão bom desempenho, que você consegue estender mais tempo o choque, tá? Lógico, né? Que depois vai precisar do período regenerativo. Mas mesmo assim, o choque é para explorar o máximo do potencial dele. Nesse caso, no choque, eu aumentei a intensidade de 85% de 1RM até 95% de 1RM. Por quê? Em buck ele tem mais força. Então você tem que explorar essa capacidade de força dele e manter a tensão máxima, né? Porque quando você usa cargas altas, a partir das primeiras repetições, já tem tensão máxima. E aí eu trabalhei lá, depois das feeders 7, já foi para séries de 6 a 8 repetições máximas, ficando 1 a 3 antes da falha, né? Ou seja, normalmente aqui não vai ficar 3 antes da falha, né? Se o cara começa lá na segunda série fazendo 6 e faz só 3 repetições, o ideal é ele ficar ali 1 repetição antes da falha, podendo fazer 6 e faz 5. Ou podendo fazer 8 e faz 7, ficando 1 antes da falha. Ou seja, mais volume de trabalho aqui e nas séries principais de 2 a 4 repetições máximas até a falha, podendo estender mais a falha com a ajuda de alguém, né? Nesse caso, mantendo o intervalo de 1 a 5 minutos, repetições na reserva de 1 a 3, preferencialmente de 1, ou até chegando a falha concêntrica em algumas work sets, né? Divisão da série. 1 R-Up, 2 work sets, 2, 3 hard sets. Ou seja, eu adiciono uma série até a falha a mais. Podendo também adicionar uma variação de exercícios, mas eu adiciono uma série a mais a falha a cada exercício. Ou, por exemplo, também usa as work sets até a falha concêntrica e as hard sets até a falha mais estendida, né? Com alguém ajudando ali, caso você tenha ajuda. Mas sempre preservando boa técnica, tá? Podendo usar repetições forçadas? Pode, mas sempre tirando pelo menos umas repetições nessa faixa de pelo menos 2 a 4 repetições sozinho, tá? Para depois receber ajuda. E aí, eu adicionei técnicas avançadas. Além da progressão de carga, eu adicionei back offset e cluster set. Por que eu adicionei esses dois? Primeiro, porque cluster set é uma técnica muito boa para favorecer a força e estender o trabalho. Por quê? Vamos supor que você faz uma série de 6 repetições máximas sozinho. Você vai falhar na sexta, beleza. Quando você aplica o cluster set, você quebra o bloco de repetições, você não faz mais 6 repetições de forma contínua. Você faz, por exemplo, 2, descansa de cerca de 10, 20 segundos, faz mais 2, descansa cerca de 10, 15 segundos, faz mais 2 e completa 6 repetições, entendeu? Assim, com esses descansos curtos entre a cada uma... Não precisa ser de duas em duas repetições. Pode ser uma de duas, outra de uma, outra de uma, outra de dois, enfim. O importante é você fazer, quebrar o bloco de repetições. Isso vai contar uma série só. Só que o cluster, você consegue, com esses descansos curtos, você consegue até prolongar. Você colocaria uma carga que faria no máximo 6 repetições, e fazendo esses descansos de 10 a 20 segundos, a cada 2 repetições, você consegue tirar até 1 ou 2 repetições a mais no final. Mesmo com a carga de 6 repetições máximas, porque você descansou nesses blocos de repetições. Então, você consegue prolongar o volume de trabalho, além do que conseguir explorar mais carga, né? Às vezes pegar mais carga para parar nas 6 repetições máximas, já que você está com descanso. E o back of set é para você adicionar volume de trabalho, porque saiu de 24 a 28, para 30 a 34 séries para o grupo muscular. Vamos supor que ficaria quase 3 horas na academia. Se ao invés dele adicionar mais séries de tradicionais, ele fizer o back of set, que é um drop com intervalo de 30 segundos, né? Fez, falhou a última série, dropa cerca de 20 a 50%, espera 30 segundos e executa mais uma série, podendo fazer uns 2, 3 back of set na mesma série. Ou seja, adiciona volume de trabalho em menos tempo, estimulando o aumento do estímulo, né? Adicionando também volume de séries para o grupo muscular, graças a esse acréscimo de trabalho. Então, são duas ótimas técnicas para estarem utilizando, além da progressão de carga. Logo, dentro de 4 semanas, esse cara estagnou, começou a se recuperar mal, ter muita dor muscular tardia, começou a perder força, desempenho, já não está tendo o mesmo ritmo de treino, e aí eu venho de novo para uma fase de deloadio base. Ou seja, basicamente, eu volto para cá, né? Só que ele percorreu uns 3, 4, 5 meses aqui, até chegar aqui de novo. Nesse percurso, você não pode falar, pô, o cara vai fazer 12 a 16 séries de novo, muito pouco, já que ele está fazendo um monte. Não, errado. Sabe por que é errado pensar assim? Porque todo esse percurso, hoje, para essa faixa de intensidade, 60% de URM, que é 20 repetições máximas, hoje ele pega uma carga muito maior do que ele pegava aqui. Ou seja, ele evoluiu o treino, o nível de treinamento dele subiu, a capacidade de resposta e adaptação dele subiu, porque ele consegue pegar mais carga, mesmo trabalhando basicamente no mesmo padrão de mesociclo, só que aqui ele vai conseguir pegar mais carga para a mesma faixa de repetições sem falhar, tá? Então, ele vai ter uma evolução de treino em todo esse trabalho. E fora a construção muscular que ele teve, a construção de força, capacidade de recuperação muito grande, né? Então, ele vai voltar a trabalhar com 60% de URM, que é 20 repetições máximas, ou até 80% de URM de 8 a 10 repetições máximas, fazendo 12 a 16 séries por grupo muscular na semana, fazendo só refeater 7, né? Que é de 1 a 5 repetições antes da falha. O intervalo mantém de 1 a 5 minutos, e aí volta, né? 1 a série de URM e mais 2, 3 feeder set em cada exercício, né? Mantendo a técnica avançada de progressão de carga de série a série, mas sem falhar. Pode sair daqui e vir para um base usando uma série até a falha em alguns exercícios na última série? Pode. Não é obrigado a fazer o deload, mas quando você faz o deload, você se recupera melhor depois do choque para voltar a evoluir o treino novamente, né? Não precisa ser idêntico a essa evolução. Você pode evoluir de outra forma. Só que esse padrão de evolução de séries de 15 a 30% a cada mesociclo, com os mesociclos de 2 a 6 semanas, normalmente eu uso de 4 a 3 a 6, você consegue padronizar uma evolução mais constante e aplicar o choque no momento certo, né? Quanto mais agressivo o choque, mais deload você precisa. Mas normalmente 1 a 4 semanas já é o suficiente para o cara evoluir bem, mantendo a progressão de carga, mas sem falhar. Ou seja, o cara consegue gerar tensão, gerar estímulo sem usar falha e se recuperar bem entre os treinos. E aí você retira os exercícios extras, né? Trabalha só nos exercícios básicos de maior prioridade e aí você vai incrementando o treino de novo. Então essa foi uma maneira prática de entender a evolução do treino, a aplicabilidade do treino, né? E é isso que vocês têm que construir no aluno. Essa evolução constante de uma forma inteligente. É muito fácil ser algum treinador, alguém que prescreve treino e o aluno chegar para mim e eu jogar um treino de 20, 30 séries, 40 séries para o corpo muscular, jogar um monte de b-set, tr-set, drop, back-off-set, joga um monte de coisa que você nem sabe para que serve, mas você joga lá. Você sabe o que é, mas você não sabe como aplicar. E você joga lá e aí o aluno fala assim, caralho, treinei para caralho, hein? Queimando tudo, doendo tudo. Mas e o benefício disso aí? Quanto tempo o cara vai manter isso aí? O cara pode se lesionar, você pode dar um resultado de curto prazo para o cara, mas e depois? Você vai fazer o que depois? Por isso que tem que ser inteligente, tá? É a mesma coisa na dieta. É muito fácil você socar bomba num monte de gente, sair botando um monte de comida no buck, o cara ganhar 15 quilos e depois? Perforo de lipídico zoado, hipertensão, aumento do risco cardiovascular, o cara está com a capacidade cardiorrespiratória uma merda, o cara está com o BF subiu muito, o cara está com o colateral de ansiedade e irritabilidade, o cara está com um treino muito desgastante, o cara não consegue... E aí, vai fazer o quê? O que o treinador vai fazer? Sabe o que acontece? O treinador fala assim, a culpa é tua. E chuta o cara, e aí esse cara vai para algum treinador cuidar, e aí esse segundo treinador está na merda. Sabe por que está na merda? Porque ele vai ter que fazer o cara regredir o peso que ele ganhou, reestruturar o treino e mudar a cabeça do cara. E o cara vai falar assim, pô, o treinador anterior em dois meses me deu 10 quilos, esse aqui em dois meses em banco eu perdi 5. Ou seja, o cara começa a comparar e fala, o treinador é melhor. Ou seja, o cara tem que ter essa consciência, por isso tem que explicar passo a passo para o aluno, e entender que o treino é assim, consistente, é assim que você constrói alguém, não é jogando coisa de forma aleatória, é muito fácil você cansar alguém. É muito simples, ninguém precisa ser treinador para cansar alguém. Pega um treino, joga todos os exercícios de peito, joga todos os exercícios de costas no treino, e fala, faz do começo ao fim 10 séries em cada um, progrede de carga e vai até a falha. Aí é fácil você ser treinador para isso, se não tem nenhuma aplicabilidade de periodização, não estou falando para engessar o treino, estou falando para evoluir de forma consistente.